A palavra misericórdia tem uma origem curiosa. A palavra misericórdia significa, do latim, misericardia ou miseriscardia. Cardia é coração. E misery significa angustiado, mas na verdade, no mais preciso, é miserável. Então misericórdia significa coração miserável. Essa palavra surgiu porque quando alguém olhava para alguém sofrendo, um mendigo, um doente, um aflito, essas pessoas diziam misericórdia, ou seja, nossa, que coração miserável, que pessoa sofredora, mas na verdade quando você diz essa palavra misericórdia, muitas vezes, sem perceber, você está dando um decreto para a sua vida dizendo, meu coração é um coração doente, meu coração é um coração miserável. A origem das palavras é um assunto muito sério e nós temos que ter muito cuidado com isso. Se você achou interessante, deixe um comentário aqui, diga o que você achou, siga esse canal, envie esse vídeo para alguém.